Como nesse início, Ganso, Pato, saiu a tabela, Pato pro gol, defendeu, sobrou, Michel, 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 gol do São Paulo, pra bagunçar a vida do Atipato. O São Paulo dá um passo enorme pra chegar às quartas de final, de novo ele, o Atipato precisa de pelo menos 3 gols, Pato, Jimenez, Michel, na rua, pega a sobra, pé esquerdo, faz a bola viajar, ela fica na área pro Viltes, gol do Atipato. Pato, pra empatar o jogo, aí a condição vindo de trás do Viltes. Uma bola na cabeça pro jogador mais baixo, e o Viltes tava sem marcação. O São Paulo tem que botar na cabeça aqui, ó, aí é jogado, é o contra-ataque. Pato, Kardec de primeira, Ganso, que golaço! Gol, golaço! Que golaço! Ele deu um tapa de primeira na canhota, do jeito que a gente sabe que ele faz. O Pato abriu, o Allan Kardec, deu assistência, o passe e o Ganso, e o Ganso, Mário Sérgio! Ele chamava atenção pra esse jogador antes do jogo, que seria de uma importância vital, em função da sua habilidade, e ele jogando mais próximo da área do adversário, ele seria decisivo. E ele se posicionou corretamente, o toque dele, genial, genial. Partiu aqui Bosquilha, já perdeu a condição do impedimento ainda, partindo do campo de defesa, agora sim. Michel pro Bosquilha, o garoto cortou, é pra matar Bosquilha! Golaço! Gol! Pra classificar o São Paulo!